Oi pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário meus amores, que vocês vão estar vendo esse vídeo. Meus amores, hoje eu coloquei esse look, eu coloquei uma blusa de renda, na renda francesa, olha, tô toda chique, eu me arrumei pra ir pra uma festa, e eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam, se eu tô, né, a rigor, se eu estou adequada, né, pra ir pra uma festa. Escovei o cabelo, fiz uma ótima maquiagem, deixa eu mostrar de perto, olha amores, escovei o cabelo, fiz uma linda maquiagem, ó, eu mesma me maquiei, né, Coloquei uma roupa super social, né, um estilo aí madame, espero que vocês gostem, deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês gostar, deixa de like, se você que não é inscrito no canal, se inscreva, você que acabou de chegar, seja bem-vindo aqui no canal, Vem participar desse canal, que sempre tô trazendo várias novidades aqui no canal. Amores, deixa eu chegar a câmera assim um pouquinho mais, pra vocês me ver de longe. Então, meus amores, eu coloquei essa saia, essa saia lápis, ou seja, saia lápis ou saia secretária, né, gente? O pessoal fala, saia lápis ou saia secretária. Com essa blusa social que eu coloquei por dentro, e eu coloquei, olha só, deixa eu mostrar as costas pra vocês, olha. Eu super amei essa roupa, eu achei que eu estou linda, que eu tô chique, né, eu acho que eu estou maravilhosa pra ir pra festa. E agora, meus amores, eu estou indecisa entre duas bolsas. Como é a noite, eu pensei em colocar essa bolsinha, que aqui nessa bolsinha, ela cabe somente o celular e um batonzinho, né, pra tá retocando a maquiagem. Então, amores, se eu for com essa bolsinha, né, é bem legal também, olha só. Quero que vocês escolham a bolsa pra mim, fala pra mim, deixa nos comentários, qual das bolsas vocês acharia melhor eu estar usando com essa, né, com esse look. Eu peguei essa bolsinha, né, que ela combina bastante, né, a cor prata, dourada, fala, conversa um pouco com a saia lápis, né, eu coloquei um escarpão vermelho, gente, ó, lindo, maravilhoso. E eu tava pensando nessa, gente, e eu posso também tá usando essa carteira, olha, elegantíssima, né, ó. Com essa carteira, né, gente, fica também elegantíssima, não fica, gente? Quero que vocês deixem nos comentários qual das bolsas, carteira, que vocês acham que fica melhor com esse look. Mas eu quero que vocês falem sobre o look, se vocês gostaram, né, gente, olha. Eu coloquei esse escarpão vermelho, vou tá sentando pra vocês verem o meu escarpão, olha só, gente. Eu achei chique, ó, né, o que que vocês acharam? Quero que vocês deixem nos comentários. Olha, gente, essa bolsa, por ela ser uma carteira, uma carteira, né, uma bolsa carteira, eu posso estar usando ela assim, né, fica bastante chique também eu estar usando ela assim, e posso também estar usando ela assim, né, olha. Olha, fica bem elegante, né? Então, amores, o que que vocês acharam? Quero que vocês deixem nos comentários. Hoje eu tô indecisa qual das bolsas eu vou estar usando, né, nessa noite. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero aí que vocês tenham gostado e gostaria bastante que vocês escolhessem a bolsa, né? Essa bolsa carteira, gente, ela é muito chique pelo seguinte. Como eu disse pra vocês, eu posso, né, chegar na festa chegando, ó. Elegantíssima. Posso estar colocando assim, né, gente? Conforme o lugar, eu posso parar com ela assim, que tá chique. E posso também, meus amores, usar ela assim, ó, tá? Vamos supor, né, que eu acabei de chegar no restaurante, eu posso entrar, né, ó. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, deixa o seu like, compartilha meus vídeos, se inscreva no canal se você não for inscrito e fala se é elegante ou não uma mulher sair bem trajada assim. O que é que vocês acham? Que nota vocês dariam pra uma mulher nesse estilo, ó? Uma mulher clássica. Olha, me falam, o que é que vocês... Qual é a nota de vocês, tá bom? Deixa nos comentários, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da Terezinha. Tchau, tchau, amores. Beijo. E eu por aqui me vou. Meus amores, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E, ó... Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Compartilha meus vídeos aí, meus amores.